A Síndrome do Pânico A Síndrome do Pânico tem que acontecer de uma hora para outra Não pode ter uma coisa que determina o aparecimento dela Por exemplo, toda vez que eu entro dentro do elevador eu fico muito ansioso E aí eu tenho uma crise dentro do elevador Isso não é Síndrome do Pânico, isso é fobia, lugar fechado Então a Síndrome do Pânico não pode ter um desencadeante, acontece do nada E os sintomas principais é o que já foi falado Que é uma sensação muito intensa de que vai passar mal Que vai perder o autocontrole, que vai ficar louco Ou até mesmo que vai morrer E o resultado disso muitas vezes acaba sendo uma ida ao cardiologista Uma ida no pronto atendimento Acaba sendo um atendimento de urgência no clínico Agora, Dr. Glauco, qual que é a diferença que existe entre ansiedade normal E o que caracteriza realmente a Síndrome do Pânico? A ansiedade normal, ela difere do pânico pela intensidade Uma ansiedade normal é muito, mas muito mais branda do que um ataque de pânico É só quem teve mesmo, não precisa saber descrever como é O medo que se tem é tão grande, mas tão grande Que muitas vezes o pânico acaba se transformando num medo de sair na rua Não, ela tem medo de sair na rua e ter isso de novo Ou então quando a pessoa teve um ataque de pânico no supermercado, por exemplo A pessoa começa até a evitar o supermercado Não vou lá no supermercado não, porque vai que eu tenho um troço daquilo Mesmo a gente assegurando para ele que aquilo que ele sentiu foi um ataque de pânico Que não tem risco nenhum de morte É só uma coisa, só para quem está bem É só uma coisa que é da cabeça, que é provocado pelo descontrole das emoções Mesmo com tudo isso, e a pessoa entendendo e aceitando isso Quando, por exemplo, ele tem um ataque de pânico no supermercado Ele tem a tendência dele não voltar lá mais Até que ele esteja realmente muito seguro mesmo Que aquilo não está repetindo Agora, Glauco, por que as pessoas têm pânico? O pânico é um transtorno que tem um fundamento genético muito grande Você pode ter um trauma antigo Que pode funcionar de fundo também Mas basicamente é uma alteração genética Quando você observa os familiares dessa pessoa A gente vê que nos membros da família, tipo primo, tios, irmãos, filhos, sobrinhos Tem uma tendência de ter mais pessoas com o mesmo quadro Então é basicamente uma alteração genética Mas eu acho que o dia a dia Acho, não é, né? Tenho certeza O dia a dia influencia no aparecimento dele Você pode ter, por exemplo, uma genética para ter Uma vida extremamente tranquila Você não pode correr o risco de você passar a vida toda sem ter nenhum ataque Por outro lado, você pode ter uma genética muito fraca Para ter um ataque de pânico Mas se você vive, por exemplo, uma situação de guerra Uma situação de extrema tensão Pode fazer com que isso apareça Agora, quais os fatores de risco, Dr. Glauco? Os fatores de risco para o aparecimento são justamente esses A questão do estresse Você tem que ter, então, uma predisposição genética Para ter E aí, tendo essa predisposição genética O ambiente vai fazer a parte dele também Então, trabalho estressante Problemas familiares Tensão do dia a dia Tudo isso é predisponente para que ela apareça Mas não é obrigatório, não Às vezes pode estar tudo muito bem também E, de repente, aparecer uma crise de pânico Agora, por que, então, Dr. Quais são esses gatilhos, então Mais frequentes para essas crises de transtorno do pânico? Porque, às vezes, uma pessoa vive mais de 30, 40 anos Nunca teve isso e, de repente, começa a ter É semelhante à pressão alta A pessoa nasce já com a predisposição genética Que aquilo já está marcado no gen dela Mas não nasce com a pressão alta Então, é uma determinada idade que ela aparece Por que ela aparece nessa determinada idade? Porque ela se expôs demais A gente fala que se expôs demais A gente sabe que, na maioria das vezes, a pessoa não se expõe por vontade A pessoa se expõe por circunstâncias, contingências do dia a dia Mas vai se expôs na estresse, a estresse, a estresse E aí acaba aparecendo uma hora o sinônio do pânico Mas é importante frisar Ela não tem, assim, um gatilho específico Por exemplo, igual eu falei, o elevador, né? Então, para a gente caracterizar como pânico mesmo Não pode ter nada naquele momento Do tipo, assim, aconteceu um susto Tipo, recebeu uma notícia muito ruim E aí a gente não caracteriza como ataque de pânico Agora, essas crises têm que ser frequentes, doutor? Para se caracterizar uma síndrome do pânico? Sim Uma coisa é a pessoa ter um ataque do pânico Lembrei que agora que drogas, né? Podem induzir também um ataque de pânico Mas, por exemplo, quando a pessoa Embora a maconha seja uma substância que acalma A pessoa pode fumar maconha E entrar no que o pessoal chama de bad trip, né? Viagem errada E acabar tendo um ataque de pânico Com a cocaína pode acontecer isso Então, assim, uma anurinha só não faz verão Então, um ataque de pânico Não caracteriza uma síndrome do pânico São os ataques recorrentes E imprevisíveis é que caracterizam a síndrome do pânico Mas a pessoa tem uns três ataques de pânico E já pode ficar de orelha em pé Agora, Doutor Glauco Isso pode acontecer com criança? Qualquer pessoa de qualquer idade? Pode, teoricamente, acontecer com pessoa de qualquer idade Mas é muito raro acontecer na criança Mas já no adulto jovem, né? Assim, até na adolescência Na adolescência já começa a ficar bem mais frequente E aí já pode acontecer em qualquer idade Na criança menorzinha É bem difícil, tá descrito, né? Mas eu, por exemplo, já estou com 21 anos de profissão Até hoje, em criança mesmo, não vi Mas está descrito Agora, Doutor Glauco Qual seria, então, a participação do sistema nervoso Central na crise do pânico? Ó, vamos falar assim de uma maneira mais simplificada Para poder entender melhor Então, a ansiedade é uma coisa normal A gente tem que ter ansiedade dentro de um limite Não pode ser excessiva demais Porque senão a gente fica afobado por qualquer coisa Também não pode ser pequena demais Não, em situações que a gente deveria reagir A gente não reage Então, seria mais ou menos como se a ansiedade fosse um alarme E esse alarme toca mediante alguma situação Então, lá dentro do nosso sistema nervoso É como se essa ansiedade, então, esse alarme Estivesse com defeito Ela dispara por nada Eu costumo comparar muito com o alarme de casa Esse alarme de presença Quando a gente passa, ele dispara, né? Então, é um alarme que está disparando Mas não tem ninguém ali Ele disparou por defeito Então, é mais ou menos isso que ocorre Dentro do sistema nervoso central Há um defeito ali Nesses sistemas responsáveis pela ansiedade Em que ela dispara uma supercarga Mas por estímulo nenhum Ok, nós vamos para um pequeno intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais dicas para você Com mais dicas para você